Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado num cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença da vida que foi na vida que vai E a saudade da boa, feliz, tanta Que foi, 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 foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais maravilhosamente amar Foi, 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 foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais maravilhosamente amar Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado num cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eterna presença da vida que foi na vida que vai E a saudade da boa, feliz, tanta Foi, 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 foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente